Eu tinha umas páginas famosas no Facebook, é no Facebook, lá em 2000 e... Ah, não vou saber de cabeça. Quantos anos tu tinha? Eu tinha 13 anos com o Facebook lá, 13 anos. Meu Deus. Tá, enfim, eu tinha 13 anos, aí eu peguei, tinha umas páginas famosas no Facebook, essas páginas eu postava memes, que gerava compartilhamento e tal, e aí ia ganhando curtida e tal. Peguei essas páginas e vendi essas páginas. Peguei 6 mil reais com essas páginas. Aí com essas páginas aí eu comecei a... Não, desculpa, desculpa. Nas páginas eu comecei a vender camisetas personalizadas da página pra tentar monetizar com as páginas e não conseguir. Porque tu tinha quantos seguidores nas páginas? Tinha 6 milhões de curtidas, não eram nem seguidores. Curtidas na página. Aí tu pensou, ó, esse público tá todo aqui olhando os memes que eu tô postando. Eles vão comprar, né, pô? Vou monetizar. Eu tava crente que aquele negócio ia... Pô, já tava até fazendo o plano que ia comprar uma Ferrari já. Com 13 anos. Com 13 anos. Aí, beleza. Aí teve... Quantas camisetas tu comprou? Eu pedi dinheiro emprestado. Mandou fazer? Pedi dinheiro emprestado pra minha avó. Ela... Pobre da avó. Na verdade, ainda eu convenci o meu irmão. Eu convenci o meu irmão a entrar nesse negócio comigo. E aí, a gente comprou as camisetas, fabricou as camisetas. Claro, mandou fazer. Mandou estampar. Fez o logo, fez a estampa e tal. Mandou produzir. Teve 4, 5 vendas. Meu Deus do céu. A gente teve, tipo, uns mil reais de prejuízo. Meu Deus do céu. Que naquela época, mano, mil reais pra quem tem 13 anos... Não, coitada da avó. Coitada da avó. Pagou a avó? Não. Ah! Caloteiro. Caloteiro. A avó, não. A avó tava apostando no empreendedor. Tava, tava, tava. A avó tava apostando. Um incentivo. Foi um incentivo. Aí, depois disso, eu comecei a... Aí, depois disso, eu vendi as páginas. Peguei 6 mil reais com essas páginas. Ah, porque daí, tipo, tu viu, tá, não vou conseguir vender nada pra essa galera que tá aqui. Mas, se eu soubesse o que eu sei hoje, eu conseguiria monetizar. Claro. Entendeu? Hoje, eu usaria pra vender produto. Entendeu? Mas, eu não sabia monetizar. Só não as camisetas, personalizadas. Só não as camisetas. Ia pegar um produtinho de drop, ele ia vender. Naquela época, eu não tinha essa noção, não tinha essa percepção. E, é por isso que não deu certo. Aí, eu vendi... Sim, tu tinha 13 anos, né, Mohamed? Então, pelo amor de Deus, né? Eu não tinha essa percepção. Tá, aí tu vendeu as páginas. Ganhou 6 mil reais. Peguei 6 mil reais, comecei a comprar e vender carro. Com quantos anos? Pelo amor de Deus. Aí, foi com 16. Ah, tá. Foi 3... Eu fiquei 3 anos nessa. Eu, tipo, comecei nas páginas com 13. Então, com 16, eu já comecei a... Eu vendi, né? Eu vendi as páginas. E, aí, comecei a comprar e vender carro. Nessa de comprar e vender carro, aí, tipo, em 6, 8 meses, ali, eu já tava com 4 carros, 5 carros. Em estoque, tipo, pra vender. É, e aí, já tava com uma boa grana e tal. Peguei um carro barato, aí depois vendi, comprei outro, comprei outro, comprei outro. E, assim, foi indo. Aí, beleza. Aí, eu ajudava meus pais, ajudava minha mãe e tal. Já tava dando um lucro legal. Já tava dando um lucro legal. Isso daí, com 17 anos. Aí, com 17 anos, ali, fiz esse negócio, mas por imaturidade e por não ser algo que tem os alicerces sólidos, acabou não dando certo esse negócio e acabei perdendo muito dinheiro com ele. Mas tu chegou a ter, tipo, uma revenda, né? Tipo, tinha... É, Exate Car. Exate Car. Ele me mostrou, gente. Era, tipo, ele me mostrou uma foto. Tinha Exate Car. Era uma revenda. Tipo, carro lá dentro mesmo. Com 17 anos, né? Imagina só. O cara nem dirigir, vende a car, mas tudo bem. E aí que tá. Em toda a minha trajetória, tem um negócio que eu me orgulho muito. É que eu não sou rico. Eu não vim de uma família rica que me deu as coisas. Eu nunca ganhei nada dos meus pais. A não ser os mil reais da avó. A não ser os mil reais da avó. Entendeu? Então, tipo, eu não tive condições, assim, ah, meu pai não me patrocinou pra eu comprar os carros. Ele não me patrocinou pra eu fazer algo, entendeu? Tudo que eu conquistei foi porque eu plantei. Sim. Tinha que ir atrás. Ninguém tava aí, ah, compra esse carro. Nunca faltou comida, nunca faltou conforto, nunca faltou nada, mas eu não ganhei nada de mão beijada. Não ganhei nada de ninguém. Não sou herdeiro que recebeu e tô aqui, fatorei 10 milhões porque eu sou herdeiro. Por isso que ele corre atrás das coisas. Quer o chimarrão? Quero. É que, gente, o Mohamed é gaúcho, entendeu? Não mora mais aqui, né? Porque agora ele tá chique. Não vou falar. Não pode falar onde tu mora, né? Porque daqui a pouco vão lá botar na tua casa. Tô morando em Alphaville agora. Ah, tá, posso falar. Ah, me fala tudo mesmo, tá abrindo o jogo. Estamos tudo dentro de casa já. Aí, beleza. Fiz esse negócio do carro, não deu muito certo, acabei perdendo uma grana com ele. E eu fui morar com o meu irmão, que foi o irmão que faz medicina no Rio Grande do Sul aqui, que é um cara que eu considero demais. Aí, eu fui morar com ele nessa época aí, depois dos carros. E comecei a trabalhar ajudando ele lá no negócio dele. Aí, eu fiquei um tempo lá trabalhando com ele, ajudando ele no negócio dele. E nessa época aí, eu jogava um jogo, que era Matching 2, é um RPG. E aí, nesse jogo aí, eu comecei a monetizar. Eu comecei a jogar e eu era realmente muito bom nesse jogo. E aí, eu comecei a monetizar. Eu, tipo, lucrava R$400 por dia, R$450 por dia, R$500 por dia, apenas vendendo o dinheiro do jogo por dinheiro real. Foi aí onde eu fiz a minha carteira de motorista, consegui me manter bastante tempo. E aí, uma série de conquistas que eu fiz através do jogo. Aí, beleza. Saí de lá e fui visitar o meu pai em São Paulo, que ele tem uma mecânica em São Paulo. Fui visitar ele e acabei gostando de São Paulo. Eu fui dia 16 de março, no dia que começou a pandemia. Meu Deus, 2020! 2020! Aí, eu fiquei lá. Aí, falei, pô, gostei de São Paulo, vou ficar por aqui. Vou morar aqui! Vou morar aqui. Aí, eu gostei do estilo de vida de São Paulo e comecei a morar em São Paulo, isso em 2020. Aí, comecei a trabalhar com ele e tal, e tal, e tal. Só que eu tinha uma percepção do negócio dele que ele não tinha, entendeu? Uma percepção, pô, eu acho que seria bacana fazer isso. Eu acho que seria bacana fazer aquilo, eu acho que seria bacana fazer aquilo outro. E ninguém escuta alguém que não tem resultado. Ainda mais pra um pai, é difícil escutar um filho que tem outra visão, sabe? Tipo, eu que sei. Eu tô nesse negócio... Eu tô nesse negócio há 40 anos, eu que sei. Aí tá, e ficou meio que engessado nisso. Eu tentava mostrar outros lados. Matos, mas não é que ele seja ruim ou que alguma coisa seja ruim com isso. É que realmente não consegue enxergar valor, não consegue dar ouvidos pra uma pessoa que não tem resultados, ou pra um filho que é pequeno e tal. Por mais que eu tivesse 18 anos na época. Era pequeno, né? Só porque tu começou a me prender com 9 anos. Mas assim... É, mas... Ah, eu tive essa... O Mohamed tem 22 anos? Tem 22. Ai, meu Deus do céu, maravilhoso. Tá. É, gente, a experiência... Porque começou com 9 anos, por isso a maturidade da experiência. Aí trabalhei com ele ali 2 anos, tentando encaixar ali. Pô, eu acho que seria bacana a gente fazer isso. Eu acho que seria bacana a gente fazer aquilo outro. Só que nesses 2 anos aí eu só fiquei batendo cabeça. Aí, beleza. Tive muita experiência, eu acho que o empreendedor que eu me tornei hoje foi por ter aprendido... O empreendedor e empresário que eu me tornei hoje foi por ver os erros que ele comete, ele cometeu. E aí, eu conheci o Drop em novembro de 2021. Tu tava lá na mecânica? Tava na mecânica. Eu tinha discutido com ele, aí eu saí da mecânica, tava indo pra casa e no Uber eu peguei e fui impactado por um anúncio. Recebi um anúncio falando o que era dropshipping. Caraca. E aí, eu descobri o que era dropshipping. Eu cheguei em casa falando, não, não tem como. Não tem como você vender um produto físico, online e sem estoque. Como assim? Aí, eu fui procurar no Google. Que é o que os clientes fazem quando eles olham um produto vendendo de uma loja, de um e-commerce. Cara, vou no Google ver se isso aqui é real. E aí, tu foi no Google ver se aquilo era real. E aí, eu falei, mano, existe isso daqui, tem como, é uma possibilidade. E aí, eu comecei a entender mais sobre esse universo. Coloquei no YouTube, comecei a acompanhar algumas pessoas. Aí, o que eu fiz pra emergir nesse mundo? Eu peguei, entrei no YouTube e comecei a seguir as pessoas que fazem dropshipping, pra realmente ver se é real. Ver o que aquelas pessoas estavam fazendo. Aí, eu comecei a acompanhar uma galera de dropshipping, ver o que eles estão fazendo, pá, 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 pá. Aí, eu fiquei de novembro até março, de novembro de 2021 até março de 2022. É nessa. Tipo, eu conheci, vi que era real e vi que era uma oportunidade, mas ainda tava no mesmo lugar. Tipo, não tinha tomado nenhuma ação. Não tinha tomado nenhuma ação, porque nem tinha como, né? Tipo, pô, não tenho dinheiro. Meu pai não vai me dar dinheiro. A gente precisa trabalhar aqui porque precisa sustentar as coisas aqui. Tipo, não tá indo tão, tão bem assim. E aí, em março, a gente discutiu de novo, que foi a mesma coisa que a gente discutiu na primeira vez. Na primeira vez que tu tinha visto sobre drop. É. Aí, a gente discutiu de novo e eu pensei assim, cara, eu sei que existe dropshipping, eu sei que dropshipping dá certo, isso tá ardendo no meu coração, só que eu não tenho como sair. Aí, o que que eu fiz? Liguei pro meu irmão, que é o mesmo... Voltou! É, que é o mesmo irmão que do primeiro negócio e tal, que eu fui morar com ele. E eu falei, cara, tá acontecendo isso e isso e isso, eu confio muito nesse negócio, eu acho que é uma oportunidade, eu acho que eu tenho potencial de mudar de vida com isso, mas eu não sei o que fazer, eu não tenho dinheiro, eu não tenho um real no bolso, eu tô realmente fodido e eu preciso saber o que que eu faço. Aí ele falou, cara, é... É, eu também não tô tão bem assim, mas eu consigo te mandar dinheiro, é... Tu pode vir pra cá, vem morar comigo, comida a gente tem, você não vai precisar gastar com comida, não vai precisar gastar com aluguel, não vai precisar gastar com nada. Tem um quarto aqui, tem uma cama e você pode vir trabalhar e focar no teu negócio que uma hora vai dar certo. Opa, teu irmão falou isso? Que sabedoria, hein? Ah, e ele que me deu, me mandou dinheiro pra eu ir pra lá pro sul. Ah, pra cá pro sul, né? Ah, pra cá pro sul, sério? Ele te mandou o dinheiro pra tu comprar passagem pra vir? É, de São Paulo pro sul, entendeu? Eu não tinha, não tinha, no dia que eu liguei pra ele, eu liguei pra ele chorando, cara, eu preciso de uma luz, eu preciso de... Mano, eu preciso saber o que que eu faço, então eu sou muito, muito grato assim, por tudo que ele fez por mim, tipo, ter aberto a casa dele pra eu morar, ter me dado essa força, ter me incentivado. Fiquei até arrepiada. Então, é tipo um negócio também que pra gerar resultado, grande parte é pelo ambiente, sabe? Por mais que tudo, mano, o ambiente, ele molda demais, então, é que as pessoas às vezes estão num cenário que não tem como ela sair, igual eu não tinha, mas se você tem um irmão, você tem um parente, você consegue largar tudo e focar no que você quer, é a melhor coisa que existe. E foi o que tu fez. Então, o meu porto seguro foi o meu irmão, aí ele pegou, me mandou uma grana, o meu outro irmão também me mandava dinheiro, é... Apostaram em ti mesmo, sim. Sim, pra me ajudar. Aí, apostaram em mim, aí eu fui lá pro Rio Grande do Sul, ah, tem uma parte da história importante, teve uns amigos também, teve duas pessoas que confiaram em mim, e me ajudaram bastante, me investiram em mim, me deram dinheiro pra investir no negócio, que eu já paguei eles, obviamente, sou muito grata também. Foram muito bem recompensados. Aí, eles investiram em mim, confiaram em mim, me emprestaram uma grana pra eu começar, é pra eu comprar um computador, porque eu não tinha um computador bom e isso daí tava... Cara, não tem como, você tem que investir em um computador, quem fala que você começa pelo celular com um computador bosta, é mentira, não tem como, porque quando você começa no mercado de dropshipping, você tem que ser o copy, você tem que ser o editor de vídeo, editor de imagem, design, tudo. Você tem que fazer 350 coisas, você tem que ser suporte, você tem que fazer tudo. Então, o mínimo que você precisa pra começar dropshipping, pra você ter sucesso, é um computador mais ou menos bom, que pelo menos dá pra subir 10 abas ali sem pegar fogo. Eu adoro que aqui o negócio é transparente, entendeu? Porque eu vejo gente falando, ah, não sei o que, porque dá pra vender pelo celular e tal. Não tem como, não tem como. Depende do teu pensamento. Quer ter um negócio milionário? Não tem como, não vai conseguir fazer.